Depois da morte do ciclista, presidente do Conselho de Administração da Lorenzetti, num acidente em que ele foi atropelado na sua bicicleta, eu ouvi alguns comentários muito alarmantes. Primeiro eu fui numa conversa entre dois motoristas profissionais na garagem de um prédio comercial. Um mostrando a notícia na capa do jornal, bastante chateado, tipo, nossa, você viu isso? E o outro falando com naturalidade, sem rancor, sem um tom de condenação, mas falando assim, ah, mas ele também estava errado, né? Porque ali do lado esquerdo tem a pista de motocicleta, o que ele estava fazendo do lado direito? Quero dizer, se uma pessoa que tem que dirigir como seu ofício, que tem uma carta de motorista da categoria profissional, pensa dessa maneira, que dirão os outros, né? Quer dizer, ele não sabe que aquela faixa esquerda de motocicleta até pode ser usada pelas bicicletas, que preferirem dessa maneira, né? Dividir o espaço com as motos, mas o que diz o código é que a bicicleta tem que estar na via, na pista, do lado direito. Eu também acho que o código poderia passar por ajustes, porque exatamente do lado direito é onde ficam os veículos mais pesados também, né? Os ônibus, os caminhões, mas isso é outra história, assim, ele achar que o ciclista estava errado, porque quis trafegar na via pela direita é um absurdo. Quer dizer, a gente sabe que a formação dos nossos motoristas é muito discutível. De uns tempos pra cá ficou mais rigoroso o curso de formação, mas ainda é muito sujeito a fraude e picaretagem. Minha filha está tirando carta de motorista agora, e conta a quantidade de gente que assina a presença e vai embora, e não assiste aula coisa nenhuma. Outro comentário foi na Rádio Sul América Trânsito. O locutor e vários ouvintes dizendo que São Paulo não é lugar pra se andar de bicicleta. Que bicicleta muito legal, muito bacana, as pessoas podem passear, mas não pra se locomover de bicicleta, porque veja bem, tem os carros, né? Tem os carros e os carros mudam de faixa sem olhar e sem avisar, então não tem que andar de bicicleta em São Paulo. E é estarrecedor, assim, né? Porque, bom, então também, pensando bem, não tem que andar a pé em São Paulo. Porque você tá na calçada, já mais ou menos seguro. Mas eu chego uma hora que você tem que atravessar a rua. E aí tem os carros. E os carros mudam de faixa sem olhar, e os carros não respeitam o sinal vermelho, e os carros nem sabem que tem de respeitar a faixa de pedestre, que a faixa de pedestre é um sinal que indica aqui, a pessoa a pé tem prioridade. Então, as pessoas se acostumaram muito mesmo, assimilaram, incorporaram a ideia de que as ruas são para os carros, e todos os demais são invasores desse espaço. Olha, dentro dos carros tem pessoas que escolheram se locomover dentro dessa máquina motorizada, que aumenta muito a sua potência e a sua velocidade. Agora, isso não dá prioridade a elas sobre todas as outras. Em volta delas tem pessoas se locomovendo a pé, e de bicicleta, em cadeira de rodas, se dirigindo ao ponto de ônibus. E a rua é de todo mundo. Os carros têm de ser contidos. Os carros, sabe aquela coisa dos juízes de futebol, quando ele apita e fala uso de força desproporcional? Os carros têm uma força desproporcional em relação às pessoas fora dos carros. Então, na nossa difícil convivência em sociedade, na nossa necessidade de conciliar as idas e vindas de milhões de pessoas, os carros têm de ser contidos. Essa medida da prefeitura agora, de reduzir a velocidade máxima em vias urbanas, cai muito certa. Porque as pessoas, irritadíssimas, depois de ficarem um tempo presas no congestionamento, quando tem as vias livres, aceleram como se estivessem numa estrada, com um cruzamento logo ali adiante, com uma conversão à direita, uma conversão à esquerda. Não é estrada, né? Então, os carros têm de ser contidos e as pessoas têm de ser todas educadas. Mas, os ciclistas têm de ser educados, os pedestres têm de ser educados. E, pelo amor de Deus, os motoristas têm de ser educados. A gente não pode dizer assim, ah, não, olha, ciclistas, não ciclem, não saiam de bicicleta. Porque os motoristas são muito mal educados. E lembra que educação não é só aquilo que se pratica na escola, educação não é aquilo que o governo oferece, e educação é aquilo que todos nós promovemos nos nossos relacionamentos entre pais e filhos, entre adultos e também nos meios de comunicação. Então, por favor, Sul América Trânsito, em vez de dizer ciclistas, não sejam ciclistas, ajudem as pessoas a se lembrar de que a rua é de todo mundo que se locomove.